Oi meninas, tudo bem com vocês? Estou aqui fazendo um pouco de crochê, que é o meu dia a dia. Estava ali na cozinha, terminando de dar uma arrumada lá na cozinha, e pus um bolo para passar e fui lá, olha, estou fazendo esse square aqui, para fazer caminho de mesa. Esse caminho de mesa eu fiz dois, um de 1 metro e 58, e outro eu fiz de 1 metro e 28 de tamanho. Agora esse aqui é pequeno, é um centro de mesa, de vidro. Estou fazendo, e eu vou dar de presente para minha colega. Oi Luciele, tudo bem? Eu vi que você estava fazendo crochê aí, e você estava explicando que você está agripada, nossa, gripe é tão ruim. Principalmente agora, que está fazendo frio, a gente fica resfriada mesmo. Melhoras para você, tá bom? Eu demoro gravar vídeo, pessoal, porque tem hora que eu não tenho os barbantes certos, certo, é preciso comprar, e a gente está sem dinheiro, então a gente fica um pouco parada. Aí eu estou aproveitando, sobrou linha dos dois, dos dois caminhos de mesa que eu fiz, aí eu estou fazendo esse caminho de mesa, centro de mesa pequeno, para não ficar parada, sempre eu gosto de fazer crochê. Quer dizer para vocês, pessoal, se você estiver gostando, ou não está gostando dos meus vídeos, comente aí, eu não vou importar, pessoal, comente se vocês estão gostando ou não. E se inscreva, compartilhe aí com suas amigas, se inscreva aí no meu canal, para poder me ajudar, tá bom, pessoal? E é isso. Eu quero, se um dia, se Deus quiser, vou tentar crescer aí o meu canal. Mas, por enquanto, está muito devagarzinho, pessoal. Resolvi fazer esse vídeo, para gravar. A gente sempre faz um crochêzinho, né, todos os dias, então resolvi fazer esse vídeo. Aí, depois, se eu tiver pronto aí o caminhinhozinho de mesa, eu mostro para vocês. Um grande abraço para todo mundo, fica com Deus, até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!